Nos outros jogos da sexta rodada, Frei Paulistano e Boca Júnior empataram em 1x1. O Lagarto venceu a América em Pedrinhas 3x0. E jogando em casa, o Itabaiana empatou com o Dorense 0x0. Agora veja como está a classificação do campeonato sergipano. No grupo A, o Itabaiana é o líder com 14 pontos. O Sergipe está em segundo com 8 e um jogo a menos que o Tricolor da Serra. Lá embaixo, o Frei Paulistano aparece em terceiro com 2 pontos, seguido pelo Atlético Gloriense e América de Pedrinhas, com 1 ponto cada. No grupo B, o Lagarto está na frente com 15 pontos. O Boca Júnior é o segundo colocado com 11. Em terceiro aparece o Maruinense com 8. O Dorense é o quarto com 7. O Confiança aparece na última posição com 6 pontos, mas só jogou 3 partidas. Na quarta-feira, às 3h30 da tarde, o Confiança enfrenta o Frei Paulistano. A partida será válida pela quarta rodada do campeonato sergipano.